A derrota do Vasco, por 1 a 0, por defesa e justiça, em São Januário, não só representou a eliminação do time da Copa Sul-Americana, como uma grande frustração para o torcedor vascaíno. Afinal de contas, era o único time do Rio de Janeiro que seguia vivo em competição da Comebo, em competição internacional, depois que o Flamengo foi batido pelo Racing nos pênaltis na terça-feira. O Fluminense e o Botafogo já não disputavam nenhum torneio internacional, a nossa altura na confusa temporada de 2020. Por outro lado, fora dessa competição, em tese o técnico Ricardo Sapinto pode até conseguir trabalhar melhor os jogadores, melhorar o desempenho do time, que está na zona do rebaixamento. E não ir para a segunda divisão, não voltar para a segunda divisão, seria o quarto rebaixamento do Vasco, é obviamente a prioridade total do clube, não pode ser outra, porque o Vasco não pode cair. Se o Vasco cair, as receitas vão despencar tremendamente em 2021, depois de uma pandemia, isso pode ter consequências terríveis para o clube que segue vivendo uma verdadeira guerrilha política, com uma eleição que não se define, já foram duas votações, dois pleitos e ações da justiça e tudo mais. Isso tudo nos faz lembrar o período do harmonismo, o começo do campeonato, a ilusão que muitos torcedores acabaram, digamos assim, se deixando levar. Muita gente se deixou levar, se deixou iludir. É normal que o torcedor pense dessa maneira, é normal que o torcedor se empolgue com um bom momento, mas está na hora também de o torcedor ser um pouco mais inteligente. Não foram poucos aqueles que trataram as, não eram nem as críticas, mas os alertas para uma empolgação exagerada, olha, comemore, vibre, celebre esse momento do Vasco, mas com cuidado, com cuidado, vai devagar, não se deixe levar como se de repente tudo estivesse às mil maravilhas, porque o Vasco está vencendo esse jogo, outro, porque o Vasco ficou em terceiro, segundo do campeonato, porque o Vasco não dá do aumento com jogos a menos, poderia ser líder. Mas não, algumas pessoas acabaram se deixando levar, acabaram se iludindo, não foram poucas não, foram muitos vascaindos, e aí o tombo acaba sendo muito maior. Isso vale para todos os torcedores, não só do Vasco, de qualquer clube do futebol, passar a entender as críticas de outra forma. Não entender as críticas do jornalista como, ah, porque o cara torce para o time e tal, então acha que toda a crítica do jornalista vai ser porque ele torce para o time A ou B, isso é uma bobagem colossal, isso é uma estupidez, isso na verdade é uma estupidez. E o que acontece com isso? Isso leva o sujeito a sofrer mais ainda, a sofrer mais ainda. Os próximos jogos do Vasco são difíceis, jogos complicados, a tabela não é boa, e para completar, o técnico Ricardo Sapinto reagiu mal aí na coletiva, não ficou muito satisfeito com algumas perguntas pertinentes dos colegas, depois de uma eliminação. É um cenário muito preocupante esse do Vasco, e aí é a hora do torcedor parar de bobagem também, e começar a entender que é melhor ouvir quem abre os seus olhos, torcedor, do que se deixar levar pelo elogio fácil dos oportunistas que tentam te iludir, e muitos ajudaram você, vascaína, a ficar iludido com o harmonismo, e agora a realidade com o Ricardo Sapinto é bem outra. Saudações.